Vocês sabiam que foi confirmado Kung Fu Panda 4? Olá, amantes da 7 Marte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que foi confirmado Kung Fu Panda 4. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O quarto filme da franquia Kung Fu Panda não só foi confirmado pela Universal, como ganhou data de estreia para 8 de Março de 2024. A franquia da DreamWorks é um dos grandes sucessos familiares do estúdio, tendo arrecadado mais de 1,8 bilhões de dólares com seus três filmes originais. A produtora DreamWorks Animation e a Universal Pictures revelaram a data de estreia do quarto filme da franquia Kung Fu Panda. Detalhes da trama não foram revelados. Jack Black é o único até o momento confirmado na sequência. Em publicação nas redes sociais, a Universal Pictures Brasil anunciou em uma segunda-feira, 15 de agosto deste ano, que Kung Fu Panda 4 chegará aos cinemas em 2024, oito anos após a estreia do terceiro título da franquia. O quarto filme deve chegar às telonas no dia 8 de Março de 2024, de acordo com a Variety. Até o momento, mais informações não foram divulgadas, como, por exemplo, quem trabalhará na produção. Nos últimos, Jonathan A. Bell e Glenn Becker ficaram responsáveis pelo roteiro. Com o lançamento do primeiro filme em 6 de junho de 2008, nos Estados Unidos, com a produção pela DreamWorks Animation e distribuição pela Paramount, com a série de televisão, com a série de televisão Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro. Já o terceiro, em 29 de janeiro de 2016, ele treina com o mestre Shifu e assume seu lugar como herói. Kung Fu Panda 4 estreia nos cinemas em 8 de Março de 2024. Pessoal, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também, pessoal, o YouTube também está desinscrevendo algumas pessoas que não interagem com o canal. E também, gente, olha, dê uma olhada para ver que você está inscrito no meu canal. E, gente, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se, você clica e ativa o sininho para ativar as notificações quando a verba de novo. E, pessoal, e é de graça! E, pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!